Shalom, shalom meus queridos irmãos, que alegria poder falar com vocês aqui mais uma vez e nessa feita fazer um vídeo resposta aqui do Falando de Bíblia para mais um dos nossos internautas e nesta feita ele pede sigilo da sua identidade e eu entendo o porquê e espero que você também entenda, pois na igreja do nosso irmão teve um acampadentro, acampadentro onde dentro dessa oportunidade de se reunir com a juventude da igreja no carnaval teve uma festa à fantasia e aí tem um problema os meninos se vestiram de menina colocaram sainha, colocaram esse tiã passaram batom, pintaram o cabelo ficaram desfigurados porque transformado é outra coisa desfigurados e aí a pergunta do nosso irmão é pastor, até onde isso pode atrapalhar a comunhão da igreja? eu falei em tudo porque é inadmissível que uma igreja permita seja dentro do templo ou fora do templo uma festa onde a galera vai se fantasiar e muitos dos nossos jovens que tomam ceia às vezes são parentes do pastor presidente e para afrontar a galera posta foto ainda faz videozinho dizendo que a festa foi maravilhosa foi algo muito bom quando na verdade aquilo serve de escândalo e quando as pessoas começam a falar o que acontece? as pessoas são reprimidas são oprimidas são disciplinadas e aí eu quero saber de você se na sua igreja tivesse uma campa dentro uma festa fantasia o que que você faria? participaria? qual seria a sua fantasia? que outro dia eu estava na Taquara em uma grande igreja e o pastor também estava anunciando uma festa fantasia a festa fantasy gospel e eu achei interessante que ele falou assim gente só não venham fantasiados de Adão e de Eva para não dar problema mas e aí como é que você chega e fala para um rapaz que se vestiu de menina para ele não participar do negócio? se você já autorizou a festa fantasia o outro na outra festa lá foi de cueca sapato paletó sem camisa e uma bíblia na mão dizendo que era um missionário moderno postaram irmão postaram aí eu gostaria de saber qual é o seu comentário sobre o assunto porque Romanos capítulo de número 12 palavras do apóstolo Paulo rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este mundo ora se a gente faz algo muito parecido com o mundo a gente não está conformado a gente não pode dizer que está inconformado com o mundo a gente está conformado e olha o que a bíblia vai dizer e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus falando de bíblia ainda Romanos capítulo 8 verso de número 8 portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus agora vamos lá para que festa cautrim dentro do tempo jantar ah vamos fazer um jantar na igreja a moda aos anos 70 aí os irmãos vão vir com vestido de bolinha os irmãos vão fazer uma festa country uma festa da roça irmão você está disfarçando camuflando você está fazendo igualzinho lá do mundo desculpa sou assembleano sou mais conservador sou mais tradicional mas a turma gente passou todos os limites do bom senso usar a casa de Deus o templo onde nós devemos fazer culto reunião dos santos para fazer festa aonde a gente vai se fantasiar aonde a gente vai alegrar a nossa carne fazer igual um bloco de carnaval eu não preciso nem falar o nome que você já sabe gente é complicado demais é muito complicado e eu preciso deixar a minha opinião aqui para você aonde isso vai parar até que ponto isso vai continuar acontecendo e a gente vai ficar fazendo vista grossa ah pastor lá na sua igreja você conversa com o seu pastor ou se você for pastor presidente mande lá irmão seja bíblico falando de bíblia seja bíblico a igreja está perdida no seu comportamento diante do mundo ela está sem moral para falar contra o pecado porque ela está fazendo igual ou pior e aqui fica o meu manifesto de indignação junto com o meu irmão que enviou aqui a pergunta para a gente e aqui nós estamos confeccionando o seu vídeo resposta gente os que andam na carne não podem agradar a Deus e não vos conformeis com este mundo capítulo 12 de Paulo aos humanos mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou a gente agrada a Deus ou a gente vive para o louvor da glória do nome de Deus porque todas as coisas não nos são lícitas mas nem todas nos convém todas as coisas me são lícitas mas eu não não me deixarei me dominar por nenhuma delas pegou? Deus abençoe a sua vida muito obrigado meu irmão mantenho aqui a minha palavra do seu pedido sigilo da sua identidade você pode fazer como nosso irmão enviar o seu vídeo pergunta ou a sua pergunta lá pelo instagram arroba falando de bíblia oficial ou até mesmo pelo nosso whatsapp que está aí já liberado o link para vocês e aqui nós vamos caminhar falando de bíblia e aí as